O cara recebeu no ministério dele a dama do tráfico, escondeu as imagens do 8 de janeiro, não compareceu a nenhuma convocação da Comissão de Segurança Pública da Câmara de Deputados, o cara estava envolvido numa delação por favorecer a Odebrecht, recebeu 400 mil em propina, o cara estava envolvido na compra de respiradores durante a pandemia e empresa de respiradores que nunca chegaram, o cara durante a pandemia comprou mais de um milhão em trufa do governo Maranhão, sai um monte de escanto desde que ele era governador do Maranhão e qual que é o prêmio que ele recebe pelo governo Lula? Ministro do STF, indicado para ministro do STF, esse é o ministro do STF indicado pelo governo Lula, ou seja, quando a gente acha que a coisa pode melhorar um pouquinho, sempre tem como piorar minha gente, sempre tem como piorar, a direita tem que esquecer nesse momento absolutamente tudo, todas as pautas, e focar em não permitir que o Senado aprove o nome de Flávio Dino para ministro do STF, pois ele sim, esse vai lutar para acabar com as redes sociais, para calar a boca de todo mundo, para perseguir bolsonaristas e o Xandão vai parecer um Xandinho perto desse balofo. Obrigado. 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 Obrigado.